Pra vocês que pedem dicas de hospedagem aqui em busos, no vídeo de hoje viemos trazer pra vocês um tour pra casa de temporada que fica pertinho da Praia de Geribá e que tem uma vista magnífica pro mar e ainda pro pôr do sol. Fique com a gente nesse vídeo que a gente vai mostrar detalhes dessa casa de temporada aqui pra vocês. Vamos lá que eu vou mostrar cada cantinho da casa pra vocês. Olha isso, muita decoração, a ambientação aqui é maravilhosa e a vista, gente, assim que a gente chega, é espetacular a vista aqui. Com essa varanda bem grande, a casa comporta até 11 pessoas e eu vou mostrar um pouquinho agora dos quartos pra vocês. A páscoa tá aqui. Gente, olha que legal essa televisão bem grande aqui já logo na entrada. Sou apaixonada aqui pelas decorações, olha essa poltrona aqui maravilhosa, olha que lindo. Eu sou apaixonada por decoração que tem barquinho, gente. Um capricho aqui, cada detalhe. Aqui tem essa mini cozinha aqui dentro, mas também tem uma cozinha ali fora que eu já já vou mostrar pra vocês. Bem completinho, vamos agora pro primeiro quarto. Papai tá ali, neném tá aqui já na piscina, né Liz? Dá tchau pro pessoal, filha. Dá tchau pro pessoal do YouTube. Que linda! E aqui, gente, agora é o primeiro quarto. Olha que lindo, gente. Aqui é uma cama de casal, bastante almofada. Muito lindo o quarto deles, ar-condicionado, tem ventilador de teto. E vou mostrar um pouquinho pra vocês do banheiro. Eu ali. Um pouquinho do banheiro com box. Olha que charme, gente. Muito arrumadinha, lindo, 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 linda a casa de temporada. E vamos agora para o próximo quarto que eu vou mostrar pra vocês. E todos os quartos tem essa barandinha maravilhosa. Esse daqui tem essa vista linda pra natureza. E já já vou mostrar aqui mais um quarto pra vocês. Olha que lindo. Gente, muito lindo cada detalhe. Olha isso. Muito bonito mesmo os quartos. E aqui tem espelho também. Olha pra quem gosta de ver o look do dia. Um espelho, ar-condicionado. Tem um ventilador de teto. E vou mostrar aqui agora o banheiro pra vocês. Olha que lindo. Completinho todas as suítes. E vamos agora mostrar pra vocês a próxima suíte. E esse é mais um quarto. Esse daqui é o quarto família. Tem tanto a cama de casal, como tem mais essa cama aqui do lado. Todos eles tem um ar-condicionado, tem um ventilador. Olha que gracinha, gente. Esse criado mudo. Que lindo. Nossa, estou encantada. Estou apaixonada por mostarda. E olha que lindo que tá. Aqui tá parecendo de amarelo mesmo no vídeo. Mas a Olho Nua é uma montada maravilhosa. E vamos para a vista. Que é espetacular. Vou deixar aqui pra vocês a nossa playlist completa. Com diversos vídeos de buzos. Temos dicas de onde comer. Trilhas. Tem dicas de praias. Muitas outras dicas também aqui no canal. Que eu vou deixar aqui no card. Pra vocês acompanharem o canal dessa família com aventuras. Temos muitas aventuras mesmo. Por buzos. Vou deixar tanto no card como na biografia também. E acompanha a gente lá na nossa rede social. Que é arroba a família com aventuras. Finalizei os quartos. Agora eu vou descer a escada. Pra mostrar pra vocês. Que aqui, gente. Tem, além da charmosa piscina. Aqui também tem a sauna. E tem essa parte aqui, ó. Olha que legal. Essa parte que tem o sofá. Tem aquele outro sofazinho ali maravilhoso. Tem outra geladeira aqui com essa mesa. E aqui, gente. É onde fica a sauna. Olha que interessante. Gente, é aqui que fica a sauna. Olha que legal, gente. A sauna toda de madeira. E com a vista maravilhosa. Olha isso. Ali lá na piscina, brincando. E logo, logo terá um pôr-de-sol maravilhoso. O que é que você achou, amor? Na casa de temporada? Na casa de temporada. Muito lindo. Bem localizado também, né? Aquilo, esse visual aqui. E completinha. Uma família grande é ótimo, né, Paixão? Ali está amando ali a piscina. Olha isso. E aqui, pessoal, tem garagem pra dois carros. Então, se vocês estão vindo de carro, podem vir tranquilamente. Que tem garagem que comporte até dois carros. Se vocês quiserem alugar ou qualquer outra informação, vou deixar o Instagram deles aqui. Pra vocês já aproveitarem lá, seguir o Instagram deles. E qualquer outra informação, vou deixar o link aqui do Airbnb. Que aí vocês podem verificar sobre preços, valores ou outros tipos de informações. Caso vocês queiram, vão estar tudo certinho lá no link do Airbnb. E além, pessoal, da cozinha que tem lá dentro, tem essa outra cozinha que também é aqui fora. Olha só. Cozinha bem ampla, bem equipadinha, ó. Cheia. Ó, pratos, talheres. Tudo bem completinha mesmo. Tem esse outro fogão com sugar. Tem até uma batedeira aqui, gente. Olha só. E aqui já, essa vista aqui pra externa, que é um dos meus locais prediletos, né? Olha aqui, essa outra mesinha aqui. E aqui, galera, é o meu local predileto, com certeza. A área de churrasco. Tem esse balcão. Tem o forno de pizza. Olha só. Tem o forno aqui também, a lenha. Fogão, a lenha. Tem todos os aparatos aqui, ó, pra poder fazer. Churrasqueira grande, ó. Pra fazer um churrasquinho. Aqui tem essa parte dessa pia. E essa vista pra piscina maravilhosa, que é um dos lugares prediletos, com certeza, de várias pessoas, né? Olha só, galera. O pôr de sol tá tentando romper aí pra dar um pôr de sol lindo. Olha, o pôr de sol desce bem aqui, maravilhoso. E quem tá aproveitando é essa pequena, né, galera? E estamos aqui já relaxando, tranquilo, esperando. Pra achar aquele pôr de sol maravilhoso ali agora. E eu vou deixar o Instagram aqui já pra vocês irem lá conferir o perfil deles. Fizemos diversas fotografias. Nós também, gente, somos fotógrafos. Fazemos tanto fotografias de pousadas, hotéis aqui em Búzios, na região, como também fazemos ensaios fotográficos. Vou deixar o nosso perfil aqui também, FCA Foto e Vídeo. E o perfil da casa, pra vocês irem lá e conferirem várias fotos lindas que nós fizemos também pra eles e a página deles. Então, fizemos vídeo pra eles, fizemos várias fotografias. Esse material que estamos gravando aqui também vai tudo ao ar lá pro Instagram deles também. Então, não deixem de seguir eles aqui. Vou deixar todo o arroba deles, da página deles, pra vocês acompanharem. Mande para o amigo de vocês que tá pretendendo vir, Fabusos, e quer ficar numa casa tão incrível assim. Esperando, né, pessoal, o famoso pôr-do-sol, mas infelizmente hoje tá um pouquinho de anublado. Vou deixar uma fotinha linda aqui pra vocês verem como que fica aqui no pôr-do-sol, com essa piscina maravilhosa e a vista ali, né, pessoal. Dá a vista lá pra ponta do Pai Vitório, dá pra ver a ilha também, bem bonito. Então, fica essa dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, clica no gostei, que ajuda muito a gente a crescer aqui na plataforma. Se inscreve no canal, um beijão e até o próximo rolê.